Fala pessoal, mais um vídeo aqui para vocês, agora com alguns efeitos, vou falar um pouquinho sobre uma análise que eu quero fazer, uma análise sobre o que o Grêmio precisa para subir, o que pode acontecer, sobre a ansiedade do Grêmio. Bom galera, primeiramente deixa o like, se inscreve no canal, se gostar do vídeo compartilha, curte, comenta, vamos interagir, quero saber se concordo ou não, beleza? Então assim, o que eu penso, o Grêmio vai voltar para a Série A, vai, é uma questão de tempo, o problema é o seguinte, a ansiedade, o Grêmio desperdiçou pontos importantes, pontos extremamente importantes, e eu canso de falar a questão do jogo contra o próprio CRB, que o Grêmio perdeu em Alagoas, aliás o Grêmio fora de casa, é uma vergonha. O jogo contra o CRB, o Grêmio venceu o jogo contra o CRB, mas vê que é um jogo que o Grêmio poderia ter feito muito mais. O jogo, por exemplo, contra o Sampaio Corrêa, aquilo ali foi, então antes contra-ataque tomou assim, ridículo, e por que que surgiu tanto contra-ataque? Porque o Grêmio atacou. E por que que o Grêmio atacou com muita qualidade no gol? Por conta da ansiedade. A ansiedade consome a equipe do Grêmio. Esse é um fato que nós devemos entender, é de que o Grêmio precisa também, além de mais qualidade no time, botar mais psicólogos dentro lá. Porque desde o ano passado, o Grêmio sofre de problemas, digamos assim, troca jogador, vem outro jogador, mas o problema é o mesmo, bate a ansiedade. Se não é o nervosismo pelo medo de não conseguir o acesso, que nem foi quando foi aquele período que o Grêmio fraquejou com o Roger Machado, que depois ele se reengrenou e conseguiu ingressar no G4, que foi dito várias vezes. O próprio Roger falou, o Renato falou agora, pouco, acho que foi esse dia ele falou. E ontem também ele falou na coletiva. O presidente já comentou, todo mundo falou a mesma coisa, temos que cuidar com a ansiedade. Ansiedade e euforia podem acabar prejudicando nos jogos. O Grêmio ontem venceu. O Grêmio falta no meu cálculo mais de dois jogos. Se der mais duas vitórias e combinações, o Grêmio está na Série A. Eu acho, na minha opinião, apesar do jogo ser na arena, eu acho que o Grêmio não vence o Bahia, porque é um adversário difícil. Porém, o que eu penso assim, como é que eu penso em futebol? O time de futebol no campeonato de ida e volta precisa vir sem fora de casa também. Óbvio. Seria bom vencer todos os jogos. Mas, priorizar os jogos em casa, que é o que o Renato está fazendo. O Renato jogou todo. O Renato poupou no jogo, escolheu o jogo do Mirassol, do Mirassol, perdão. E escolheu o jogo contra o Sampaio Corrêa para perder, digamos assim. Dá para ver. E, nesse jogo, na arena, com a torcida, ele botou todo mundo e foi. Tanto que não tinha nenhum desfalque, praticamente. A não ser um ou outro desfalque ali, mas, no modo geral, foi o que tem de melhor. Agora, o seguinte, no jogo agora contra Cascavel, eu espero que o Renato vá, né? Não vá para o Rio de Janeiro. Eu espero, sinceramente, que o Grêmio venha com uma vitória. O Grêmio tem que vir com uma vitória para chegar aqui contra o Bahia e jogar bem. Porque, se vier de lá com um empate e uma derrota, pode pesar negativamente contra a equipe do Bahia. Vai botar fogo na disputa para o segundo lugar. O Grêmio não pode criar um fator competição a essa altura do campeonato. Tem muito time se aproximando ali, ó, do G4. Os quintos, sextos, tem esporte, o próprio Sampaio Corrêa, diversos times que estão se aproximando. Então, precisamos urgentemente botar uma coisa na cabeça. O Grêmio precisa controlar a ansiedade do grupo e vencer os jogos que faltam. Precisa vencer. Eu já estou agoniado, já. O Grêmio, pelo grupo de jogadores que tem, deve confirmar logo essa classificação. E vai confirmar. A pergunta é aqui, rodada. Na minha opinião, se o Grêmio vencer esse adversário que resta a campo, que é a ansiedade, na minha visão, o Grêmio vence os dois jogos. Os dois jogos do Grêmio vence. Talvez contra o Bahia, apesar de ser em casa, eu imagino que seja meio que confronto de iguais. Mas, cara, eu vi o Bahia jogando. Que time ruim aquele do Bahia. Nossa, o time do Bahia é horrível de ruim. Demistiu o Ederson Moreira, atuou agora. E seu treinador, nossa senhora. Barroca, né? Acho que é barroca. Nossa, olha, Deus que me perdoe, que time ruim. Que time ruim, cara. Olha, Deus me livre. O Grêmio não pode, ele tem que fazer um jogo melhor, não pode deixar. É pressionar, é pressionar a marcação. O Renato, ele tem uma razão numa coisa. Tem que pressionar a saída de bola. Se não, se não dá espaço para os caras, os caras vêm para cima e acabam marcando. Bom, não importa como vai vir, que venha a vitória, seja como for, fique o Grêmio pode para a Série A. Beleza? E essa barreira, esse grande adversário que é a ansiedade, que ela seja do sorriso. Então, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Valeu!